Um dos primeiros erros que os empreendedores fazem é pensar no financiamento bancário, enquanto deveriam pensar, possivelmente, noutras fontes de financiamento, como seja a família, os amigos, investidores como Business Angels ou mesmo capital de risco, porque se o negócio tiver bastante risco, dificilmente a banca o irá financiar. Um dos erros que os empreendedores muitas vezes cometem ao abordar o financiamento bancário é considerarem que vão obter o financiamento sem a necessidade de dar colaterais ou de dar avais pessoais ao financiamento. Isso é uma situação muito rara e, por isso, o empreendedor terá que ir preparado para disponibilizar avais pessoais ou ter alguns bens que possa dar como colateral. Um erro muito comum dos empreendedores é eles considerarem um financiamento de curto prazo para seis meses, um ano, quando, de facto, estão a financiar um negócio ou investimentos que serão de médio ou longo prazo. Se vai comprar um equipamento que o só consegue rentabilizar ao fim de três ou quatro anos, dificilmente valerá a pena considerar um empréstimo de curto prazo, porque isso lhe pode causar muitos problemas. Um dos erros que os empreendedores fazem, muitas vezes, é abordar a banca sem considerar as sociedades de garantia mútua em Portugal. Existem cinco sociedades de garantia mútua em Portugal e estas sociedades têm apoiado muitos empresários e muitos jovens empresários a criar os seus próprios negócios, dando garantias à banca no caso do empreendedor não ter garantias suficientes para dar à banca. Recorrendo às sociedades de garantia mútua, permite, em muitos casos, financiar negócios que, de outra forma, eles não seriam financiáveis pela própria banca. Um dos problemas de muitos empreendedores é o facto de considerarem o empréstimo bancário determinados bens, seja viaturas, seja para adquirir imóveis, quando, na verdade, o risco do negócio numa fase inicial ainda é elevado e, se calhar, deveriam considerar antes o aluguer ou o arrendamento. Diminuindo as necessidades de financiamento, reduzem o risco do seu próprio negócio. Ir à banca sem capitais próprios no negócio demonstra uma grande fragilidade do projeto. E, por isso, a probabilidade de obter financiamento bancário diminui drasticamente, pelo que se aconselha aos empreendedores a tentarem ir à banca com alguns capitais próprios, nomeadamente na casa dos 25% a 30% de capitais próprios, sempre que possível. Ter tido incidentes bancários no passado não é um fator inibidor de obter financiamento bancário. No entanto, tentar esconder essas fragilidades ou esses incidentes bancários O facto é que o sistema bancário hoje tem um conjunto de informações que, rapidamente, vai detectar esses problemas que aconteceram no passado. E, a partir do momento em que o banco detectou que o empreendedor escondeu essa informação, vai perder a confiança no empreendedor e, por isso, o financiamento bancário será apenas uma miragem. Abordar a banca com um business plan ou com um plano de negócios feito por terceiros em que o próprio empreendedor não percebe o que está lá escrito é um erro muito comum. Quando o empreendedor se dirige a uma agência bancária e o gerente do banco lhe pergunta duas ou três coisas sobre esse plano de negócios em que o empreendedor não consegue cabalmente responder às questões, rapidamente fica claro que o empreendedor não tem noção do que está a fazer naquele negócio. Como recomendação, eu diria que é muito importante o empreendedor, antes de abordar a banca, saber muito bem alguns dos números principais do seu negócio. Quanto vai faturar? A quem vai faturar? Quanto é que vai ter de custos? Quanto é que vai ter de rentabilidade do seu negócio? Isto são questões que qualquer empreendedor deveria saber.